Tá piscando, tá gravando, salve, salve, bom dia, bom dia, salve gatinha, salve rapaziada, mais um videozinho aí da nossa rotina, hoje terça-feira, acabamos de fechar a lateral ali, agora vamos para o resto, ei laia, ai que escapamento pra vender mano, ótimo dia a vocês, saúde, paz, alegria, prosperidade, tranquilidade, Positividade, é isso aí, vamos para cima, terça-feira, diazinho mais, mais ou menos né, de temperatura, são 20 para 7 da manhã, Pô tiozão, por que você vai tão cedo, porra caralho, é o que que é, é o meu tejão, minha fábrica, minha loja, meu espaço, aonde eu sinto lá e domino, enfim, Desculpa a todos Versa Eu posso te 16 meses Eu quase me esperei menos Eu já fatiço, amor, tá, meu amor, tá, meu amor, tá, meu amor, tá, meu amor O cara é cheio de pastel da porra É, vê se o cara é bobo Tá arrumando uma nota ali no salgadinho, mano É isso aí, titio Então é isso aí, obrigado Deus, obrigado por estar aí na minha garupa O dia não tá tão lindo, mas acordamos Isso aqui é importante E vamos aí para a luta, para a briga Para mais um dia de conquista, de alegria, de vitória De resolução de problemas É, mano E não são poucos, não Vixe, os caras do trânsito, mano Será que o que é? Ah, olha aí, sensacionalmente, tornamos, mano É isso aí O farão está fechado Abril o farão Ai, sé, mano Oh, Jesus O farão está fechado Forgado, o menino dando o pedal, mano Que bequim, mano E aí, está precisando de algum projetinho de escapamento Cola aqui, chama e bico encosta Quase aí domingo Cara, é 100 mil reais uma tela daquela ali Preço de uma Mercedes, cara Tem moto no bagulho, hein, tio Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Uau É, diazinho a menos, né, meu Ah, vai dizer que amanhã se o sol estravar do bagulho louco É foda, hein, tio Isso é uma foda, mano Vamos lá. Vá, cê, tá. Nem vi o cara atravessar, eu tava olhando pro lado. Vá, cê, tá. Siena. Vai, como é que tá já, vai. É, hoje a Fiorex já vai sair logo cedo para a catança de tomas de aço carbono. De aço carbono, mano. Puto, o solo é foda, né, não. Ai, ai. Onde ele vai aprender? É. Tem que tirar o lixo, né, tio. Tem que tirar o lixo, não. Ai, ai. Fogado, cara. E aí, ele fala desse jeito, né. Tem que deixar ele. E aí, ó. Isso é de chari. Kawachari. 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 Então é isso, rapaziada. Valeu, 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 valeu. Obrigado, obrigado. Até o próximo vídeo. Tenha um ótimo dia. Ótima terça-feira. Amanhã, quarta-feira, estaremos em São Paulo. E a Ana vai fazer lá uma entrevista, né, mano. Com o Tadeu Patola. Vai ser bem legal. Então é isso aí, rapaziada. Valeu, 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 valeu. Obrigado, obrigado. Até o próximo vídeo.